Chove, chuva, não precisava ser essa chuvarada toda, né? Olá, bom dia pra você que tá aqui ligado ao vivo na Rede TV. Obrigada, Elvis. Brasil que faz assim que tem que ser, né? E São Pedro, calma lá. Olha, eu queria mandar um beijo pra todos os moradores de Embu das Artes, que é uma cidade muito próxima a São Paulo, que eu gosto muito. Já fiz muitas matérias lindas lá. E é uma cidade que eu frequento, né? Que tem uma feira de arte maravilhosa, artistas fantásticos. E que hoje amanheceu uma tragédia devido ao temporal da madrugada. Muita gente sem casa, muita gente desabrigada, muita gente com água, né? Acima da janela do quarto. Então, que Deus proteja, que ilumine vocês. E vai com calma, São Pedro. O que eu tava falando essa semana com vocês? Se é chuva, é chuva demais. Se é neve, é neve demais. Se é calor, é calor demais. A gente mexeu tanto com a natureza, ao invés de respeitá-la, que agora a gente tem que conviver com tudo isso. Você concorda, Fucuda, nosso chefe de hoje? Olá, pessoal. Bom dia, pequenos garfeioutos. Sua benção, madrinha. Que Deus te abençoe, meu filho. Sou do Taboão da Serra, cidade vizinha. E que já sofreu muito, 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 muito contemporais fortes. É lamentável. Bom, mas no restaurante não chove, não, né? Você tem um restaurante lá, né? Sim, sim. O pessoal pode ir, aproveitar um pouco. Chove, apenas delícias. E o que você vai fazer hoje pra gente? Hoje é chefe convidado por aqui. Hoje eu vou fazer uma costeirinha australiana, né? Mas tem um restaurante mexicano? Meu restaurante é mexicano, mas eu cozinho de tudo, né, Cláudio? Ah, então aqui no programa hoje vai ser australiano. Gostei de ver, chefe. Sim, em homenagem ao Australian Day, que foi na quarta-feira, né? E o que é isso aqui? Isso aí é uma cinnamon apple, que é um purezinho de maçã. Ah, que legal, mas é maçã em pedacinhos, né? Maçã em pedacinhos, exatamente. E essa taça bonita aqui? Hum, esse daí é um delicioso e viciante mousse de veime de avelã. Olha que bonito que ficou o copo, dá vontade de comer o copo. É vidro, viu, gente? Não dá pra comer, não é vidro. Obrigada, até já, então. Mestre Fukuda hoje aqui em nosso programa, comida australiana, que hoje é dia de folga do Roberto Augusto, né? Dia de chefe convidado por aqui. E eu vou mostrar lá fora, daqui a pouco eu vou pra lá, uma imagem linda. Se você é tão cachorreira como eu, que eu sou, eu adoro cachorro, eu já fui lá, ó, mexer com eles e sair de casa rezando. Deus, que nenhum olhe pra mim com cara de paixão, senão eu levo. Ó, esse daqui é machinho, já ficou meio apaixonado. Ali vocês estão vendo? Tem de várias raças, são filhotes. Você já pensou em ter um cachorrinho? Não tem companhia? Melhor. Os anjinhos de quatro patas, eu amo cachorro. Olha, cachorro é tudo de bom, né? Cachorro não escolhe poder econômico, cachorro não escolhe pela estética, tanto é que você vê muitos pedintes, mendigos nas ruas, todos têm um cachorro e tratam melhor, às vezes, o cachorro do que eles próprios, né? Você vê o cachorro com roupinha no frio e eles quase sem nada. Porque o cachorro não escolhe, ele te ama de graça. E um ser que te ama assim e de graça, tem que ser festejado mesmo. Doutor Telcorade já está lá do lado de fora, é veterinário, vai responder todas as perguntas sobre cachorro. Como é que está teu cachorro? Quantos anos ele tem? Está passando por algum problema? Aí no ar, o nosso WhatsApp, você pode mandar a pergunta que eu pergunto para o doutor daqui a pouquinho. Tem tudo isso no nosso programa hoje e uma história que faz a gente pensar, parar para pensar. Será que eu já vou com a história, Gabriela? Vamos com a história já, então ou não? Vamos? Depois do intervalo? Então tá. Não perca, depois do intervalo, eu vou contar uma história para vocês. Aliás, a própria pessoa vai contar uma história. Pai e mãe nunca querem errar, né? Pai e mãe não cria filho pensando, ah, vou errar, vou criar um filho. A gente sempre faz coisas, às vezes a gente faz coisas sem pensar assim, mas a gente faz sempre visando uma coisa boa. Porque uma atitude impensada de um pai mudou a vida dessa mulher, eu conto para vocês daqui a pouquinho e vocês vão saber o que aquele pai fez que transformou a vida da filha para o resto dos tempos. Você vai ver a história de superação da nossa convidada, já, já. E estamos de volta ao vivo, são 9 horas e 41 minutos. Acorda aí que tá chovendo. Com chuvinha dá vontade de ficar um pouquinho mais na cama. Até porque espantou um pouquinho o calor. Mas como fica o tempo para o final de semana? A Karina Batista, nossa repórter, tem informações e ela está próxima ou numa das avenidas mais queridas desse estado, não é, Karina? Bom dia. Bom dia, Claudete. E sim, estou próxima, estou aqui ao fundo, aqui atrás de mim, está a Avenida 9 de Julho. Essa chuva pegou todo mundo de surpresa, né? Essa madrugada começou pancadas de chuva a partir da meia-noite até as duas horas da manhã, chuva muito intensa e fez com que vários pontos da cidade ficassem em alerta. E aí você já viu, São Paulo com chuva não combina muito. Então, assim, a gente amanheceu com vários pontos, né, de alagamentos, a temperatura para o final de semana, para quem estava pensando que ia pegar uma prainha, ia pegar um sol, né, perto do que estava acontecendo essa semana, ficou totalmente diferente. Esse final de semana a temperatura fica entre os 18 e os 22 graus, né, a mínima e a máxima aqui na cidade de São Paulo. E quem estava pensando que se fugir de São Paulo ia encontrar o solzinho, não tem jeito. No litoral norte, Ilhabela também, entre 22 e 26 graus também, né, essa máxima aí, mas com 90% de pancadas de chuva. Será que ela está me ouvindo, Carina? Eu vou voltar aqui para o estúdio e já volto com você para dar tempo de arrumar a tua máscara, tá bom? Eu volto aqui do estúdio e daqui a pouco a gente volta lá para ela conseguir trocar de máscara, porque é muito importante nos dias de hoje, aliás, é uma informação que a Carina vai trazer para vocês, como vem aumentando o número de mortes novamente devido a Covid-19. Aliás, eu estou um com um com Covid em casa, beijão, viu? Olha aí, daqui a pouco a gente coloca essa tela quando a Carina for falar a respeito para a gente. Só para ela conseguir trocar a máscara lá e eu já volto. Agora eu vou contar aquela história que eu estava falando no início do programa. Eu digo que a gente gosta de ouvir uma história, a gente gosta de ler um livro com uma boa história, a gente gosta de uma novela com uma boa história, a gente gosta de um filme com uma boa história. Mas quando esse enredo acontece na sua vida, pode deixar marcas para sempre. E foi o que aconteceu na vida desta mulher. Eu quero mostrar para vocês como uma atitude impensada de um pai moldou negativamente o futuro da sua filha. Pode rodar. Meu nome é Rose Martínez Nascimento, eu tenho 44 anos, eu nasci aqui em São Paulo, na Moca. Eu vim de uma família tradicional. E o meu contato com os vícios começou logo cedo. Meu pai fumava muito, minha avó já era alcoólatra. E eu me recordo assim perfeitamente que quando a cinza do cigarro estava muito grande e ele não tinha um cinzeiro por perto, ele mandava ou eu ou a minha irmã estender a mão, né? E ele batia a cinza e a gente sentia aquele calorzinho da cinza. Eu achava o máximo. Foi assim que eu comecei a fumar. Eu fui uma fumante inveterada. Eu fumava três maços de cigarro por dia. Foi quando eu comecei a usar drogas. E a vida se transformou por um gesto, porque o exemplo do pai é muito importante. E não era só o exemplo, né? Ele fazia das mãos das filhas, não só da Rose, cinzeiro. Ele fazia por mal? Creio que não. Mas fazia sem pensar. E quando você tem uma criança em casa, você está moldando, até com as suas atitudes, o futuro dessa criança. Bom, a Rose conseguiu se casar, depois de muito tempo, ela vai contar um pouco aqui da história, com um homem de boas condições, até financeiras. As coisas poderiam ter melhorado. Mas dá para acreditar que acabou piorando tudo? Aí sim que tudo piorou na vida da Rose, veja. Eu me casei com um homem que tinha uma situação financeira muito boa. E aí tudo ficou muito mais fácil para mim. Eu tinha tudo na mão, vamos dizer assim. Eu bebi o quanto eu queria, né? Eu saí o quanto eu queria. Eu vivia nas baladas com ele. Nós íamos em baladas caríssimas. E aí a vida desenfreada tomou um novo rumo. Eu me tornei uma pessoa extremamente egoísta. Eu era egoísta, egocêntrica. Tudo girava em torno do meu umbigo. Eu tinha uma filha do meu primeiro casamento. Eu era uma péssima mãe. Essa menina, ela cresceu vendo a mãe dela bêbada. Tem um fato muito marcante nesse período, que foi que eu bebia tanto, tanto, que ela abria a geladeira, chamava uma amiga minha. Ela contava quantas bebidas estavam faltando. E falava, tia, ainda faltam tantas garrafas para acabar, tantas latas. O tamanho era o sofrimento dela. Ela sofreu muito. Nossa, é muito triste isso, não é? E você que é mãe como eu, sabe? É terrível. Depois de algum tempo, quando você tem lucidez, quando você se encontra na vida, reconhecer que você foi uma péssima mãe. Isso é duro. E tem uma coisa que eu acredito muito, que é a fé. A pessoa tem que ter fé. A pessoa tem que querer mudar, quando chega ao fundo do poço, como a Rose chegou, e tem que estar aberta a essas mudanças. Tem que acreditar. Tem que tomar uma decisão, mas baseada na fé. Porque só assim, a vida pode mudar. E a da Rose mudou, você vai acompanhar agora. E graças a Deus, né, Rose? Mudou e mudou muito. E se a vida dela mudou, a sua também pode mudar. Me conta a tua história para a gente ajudar outras pessoas que agora estão em casa, tristes, deprimidas, se reconhecendo péssimas mães, péssimas profissionais, e que podem, assim como a Rose, dar um novo rumo às suas vidas. Veja. Eu cheguei num ponto que aquilo tudo começou a me dar nojo. Aquela Rose, que só bebia, que vivia aprontando. Eu não aguentava mais ser eu mesma. Então, voltando, na estrada, veio algo assim na minha mente. E eu pensei assim, quando eu chegar em São Paulo, assim que eu chegar, eu não falei nada para o meu marido. Foi algo comigo mesma. Quando eu chegar em São Paulo, eu vou até o Templo de Salomão, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Eu vou entregar. Mas dessa vez, quando eu voltei para a Universal, quando eu fui para o Templo de Salomão, eu não fui em busca de uma bênção. Eu fui em busca de Deus. Eu fui em busca de Jesus. Eu fui em busca de uma transformação. Aquela Rose morreu. A Rose antiga, a Rose egocêntrica, egoísta. Aquela morreu. Hoje, é uma outra Rose. É uma nova esposa, é uma nova mãe, eu sou uma nova filha. e é algo tão transformador. Ele muda mentes, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso coração. O meu marido, então, ele ganhou uma nova mulher. Minha filha ganhou uma nova mãe. É tudo transformado. Tudo muda dentro da gente. E não é algo que cessa. Mudou, parou. Não. No dia a dia, você vai mudando, você vai mudando. Ele vai te transformando, ele vai te mostrando. É um aprimoramento. É maravilhoso. Que bom, né, Rose? Até que, enfim, é a paz. E olha, eu não sei qual é a sua religião, você que está assistindo o programa, eu não sei que caminhos caminhos podem te levar até ele. Mas é preciso buscar esse caminho. A Rose encontrou e vive bem agora. E o que é mais importante? É a fé. A fé que cura as nossas vidas sempre. Gente, vou mudar aqui que eu quero falar que ainda dá tempo até domingo, 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 né, Fernandinha? Domingo sai, vai lá pra casa, amor. Aquela BMW linda, um sedã 320, marinho, show, show, show. E o que quer dizer que no Festival Rede TV Plus até lá você ainda tem tempo. Hoje é sexta. Quem sabe não esteja aí a sua chance. Acredite, tá? Muitos prêmios. Ainda tem prêmio essa semana, mas agora o que eu quero chamar atenção mesmo é para o dia 30 de janeiro que você terá muitas chances de ganhar esta BMW que vocês que estão assistindo vão ver aí zerinho, zerinho, piscando já pra você louca pra ir parar na sua garagem. Assim, alguém vai levar, certo? Então não acredite, vou ser eu. Sabe o que você vai fazer? Esse QR Code já tá lá? Não, vai aparecer que eu tô meio longe do monitor. Mas vai aparecer no vídeo agora um QR Code. Você vai lá com a câmera do seu celular e já vai te mandar direto para o WhatsApp, tá? Lá você vai ter vários planos pra escolher uma assinatura que vai dar tempo de você concorrer além de outros prêmios a BMW que será no domingo. Então não perca a oportunidade. Eu tenho certeza que tem lá um certinho pra você. Quem sabe, hein? Não seja um aviso aqui pra você ganhar essa BMW linda zerinho. Ó o QR Code aqui. Acesse através do QR Code, ok? Rede TV Plus. Agora eu tô sabendo que a Karina já tá ok com a máscara tudo direitinho, né Karina? Que a gente não pode bobear, não. Eu sei que hoje você vai trazer informações pra gente também a respeito da Covid mas você falava pouco sobre tempo e temperatura. Tá chovendo aí na região da Avenida Paulista agora ou não? A gente tem um certo delay, né? Até chegar lá acho que ela não ouviu a minha pergunta. Vocês sabem que com chuva, né? Aqui em São Paulo a gente falou olha, choveu não é chefe? O trânsito fica ruim a pessoa que dirige parece que passa a não mais saber dirigir Fica todo mundo devagar mas o Fukuda tá aqui diga aí o que você vai fazer pra gente hoje Fukuda? Olha, vou fazer três receitas maravilhosas costelinha salaliana uma cinamoeba um presinho de maçã e também uma mousse de creme de avelã Ok eu já venho aqui é rapidinho você tem cachorro? Não, não tenho Não, que pena você combina com cachorro Apertamento, né? Nossa, calma Eu acho É porque eu sou fofo, né? Não, é, você é fofo mas eu acho que você combina você tinha que ter um golden quem sabe arteiro, gostoso vejam esses filhotinhos que hoje nós trouxemos pra vocês aqui no programa é um mais fofo que o outro um mais lindo que o outro eu já me apaixonei por vários aqui que vocês estão vendo aí em casa e hoje eu tô recebendo no programa o doutor Tel Corad que vai falar olha lá tá vendo? esse gostou de mim você gostou de mim? você gostou de mim? você gostou de mim? se eu já queria vir comigo vem, 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 vem não vai fazer xixi na minha roupa combinado? combinado? hein? combinado? combinada? ó eu vou conversar aqui com o doutor tudo bem doutor? bom dia não dá pra cumprimentar muito porque as minhas mãozinhas estão ocupadas e ele veio falar sobre a responsabilidade de ter um cachorro não é só querer ter um cachorro cachorro não é pra quando o bebê nascer você devolver pra você abandonar aqui em São Paulo nós temos muitos casos de cachorros abandonados inclusive no Rodoanel ou seja, quase assassinando já propriamente o cachorro, né? o que é e qual a responsabilidade de se comprar ou se aceitar ou pedir pra alguém um filhote? é, quando você está recebendo um filhote ou que você comprou ou que você adotou é importante saber que isso é um compromisso pelos próximos anos, né? a gente estima um tempo de vida de aproximadamente 12 anos com um cão então é uma vida que estará em sua responsabilidade deixa eu colocar aqui o pequeno lá pra ir brincar e o filhote ele é brincalhão mas o filhote pode comer seu rodapé o pezinho do sofá o próprio sofá filhote é pronta criança não é pronta? não é? sim, eles aprontam também o que fazer para ir educando ensinando esse filhote desde que ele chegue em casa isso é importante manter uma rotina do cão o cão deve chegar em casa e você já terá o local arrumado onde ele vai dormir os potes para a comida e principalmente brinquedos como tem aqui nesse espaço os cães estão muito bem eles acabam se distraindo com os brinquedos e ocupando menos mordendo menos objetos se ele tiver brinquedinho ele vai preferir os seus brinquedos ele vai preferir o brinquedo para você ir habituando ele a brincar com as coisinhas dele e não com as coisas da casa e como repreender por exemplo eu não gosto dessa palavra vamos tirar esse GC daí não é? porque mas como já que estava no GC repreender um cachorro? é repreender Claudete é forte demais é forte mas assim você pode usar entonações de voz diferentes ensinar eu prefiro você pode falar um não mais firme para que ele entenda que esse não é que você não quer que ele faça aquilo e sempre na hora então se ele comeu alguma coisa você pode falar não não de forma carinhosa um pouco mais firme e com o tempo ele vai se habituando e a mesma coisa para o xixi para o número 2 isso o xixi e o cocô é importante manter uma certa distância dos locais de alimentação e da onde ele dorme o cão não gosta de defecar urinar perto de onde ele está tomando água onde você deixa o pratinho de comida então desde a chegada faça esse distanciamento claro que para cães pequenos como a gente tem aqui de pequeno porte não adianta você colocar uma distância de 5 ou 10 metros ele não vai chegar até lá você vai aumentando aos pouquinhos a distância do banheiro olha aqui o sapeca aqui e esse eu vejo que é uma característica da raça de quem é? o Iorfe? de que canil? é da? Luana Luana vem cá deixa eu introduzir você aqui na pauta Iorque pula muito não é? é um cachorro muito ativo né? é e dá um problema de patela depois não dá não? olha é difícil assim tem que ensinar né? porque nossa eles são muito queridos mas eles tem uma facilidade nesse tamanho de subir no sofá descer do sofá como eu nunca vi isso eles sobem são muito ativos apesar do pouco tamanho eles conseguem pular assim é perigoso? pode ser perigoso uma queda de uma altura baixa para o Iorque Chari pode ser bastante perigoso quanto a patela existe realmente uma predisposição mas é mais com relação ao porte os cães de pequeno porte podem ter mais predisposição a luxação de patela Luana você é dona de um canil né? eu queria agradecer muito sua presença aqui você veio de onde? de Tampirica da Serra você veio de longe é lá o canil há quantos anos? olha a gente está desde 2018 então nem vou perguntar se é cachorreira porque é né? a certeza você está criando cachorro quais são do seu canil aqui? é a Golden e este pretinho Yorkshire a Golden que está jogada lá abrindo a portinha da sua produção abrir a portinha do cercado e é um cão muito brincalhão quanto é custando um filhote de um Golden hoje? hoje a média R$ 2.500 a R$ 3.000 e o Yorkshire que é o que estava aqui pertinho da gente isso R$ 1.600 a R$ 2.000 também qual a raça que você mais vende lá? Pug ah o Pug está aqui mas você não tem lá agora? ele é teu também? não esse é de outro canil e o Pug custa quanto? Pug é na média do Yorkshire também de R$ 2.600 a R$ 2.000 depende vamos colocar aqui porque eu queria agradecer muito eu sei que é complicado trazer cachorrinho dia de chuva vindo de Itapirica que é próxima em Buda Serra que sofreu tanto nessa madrugada com as fortes chuvas muito obrigada por ter vindo a gente está colocando aí para o público interessado o seu Instagram para as pessoas que quiserem adquirir vocês quando a pessoa procura um filhote ele já vem vacinado com que idade na média na média com 60 70 dias já vacinado completa não já começou o ciclo de vacinação obrigada viu querida doutora então vamos falar da vacinação dos cães quando eu compro um cãozinho além das posturas iniciais que nós já falamos eu já devo levar imediatamente a um veterinário para que analise a saúde desse cão para que me fale ou complete como eu completo o ciclo de vacinação isso mesmo você deve levar imediatamente para que o cão seja avaliado um exame físico são sugeridos alguns exames complementares para avaliação de qualidade de fezes até mesmo exames de sangue e a partir daí começar o protocolo de vacinas alguns cães já vem vacinado como é o caso da criadora ou pelo menos no início já inicia e a partir dali você vai prosseguir com o protocolo de vacina que é essencial todo cão e a castração uma pessoa que adquiriu um cachorro ganhou um cachorrinho e queira castrar dizem que para a fêmea é bom é verdade que evita até câncer de mama no futuro e qual a idade até que idade se pode castrar um cão existem estudos que comprovam que sugerem que a prevenção de tumor de mama é muito grande na castração antes do primeiro cio então a partir dos 6 7 meses de idade você já deve pensar em castrar a sua fêmea e também o macho ok agora eu abri a perguntas e alguns vídeos chegaram e nós vamos ver quem quer saber se o povo quer saber tá no programa certo porque aqui vou te contar te conto sempre pode rodar o primeiro por favor Oi Claudete bom dia tudo bem meu nome é Paulo sou aqui de São Paulo e gostaria de saber com quanto tempo eu posso desmamar os filhotes de cachorro forte abraço pra você obrigada querido muito obrigada pela participação olhem no nosso instagram arroba programa vou te contar que nós sempre divulgamos as faltas dos próximos dias assim você pode gravar um vídeo em casa com o celular assim ó na horizontal manda ver lá faça como ele mande a pergunta pra mim tá bom? ele quer saber quanto tempo o filhotinho mama quando ele pode desmamar com 30 dias aproximadamente é o período ele mama desde que nasce até os 30 dias mas ele aceita e ele começa a comer o que? a fêmea já também começa a não querer mais amamentar tanto e você pode fazer uso de uma papinha transição ela não é tão dura é uma pastinha então a partir dos 30 dias você já pode introduzir essa papinha vamos à próxima pergunta Bom dia pessoal do Vou Te Contar eu sou a Lívia e minha dúvida é o seguinte com quanto tempo eu posso levar o meu filhote para passear na praia um beijo a todos beijo pra você também então doutor olha para passeios na praia como isso envolve uma exposição onde cães também já passaram o indicado é que vá que você exponha o cão mesmo assim em calçadões ou na areia após o ciclo vacinal completo depois a terceira dose de vacina tá certo e cachorro você falou em praia último final de semana das férias de janeiro as praias o sol já está saindo o céu já está azul devem estar lotadas cachorro pode eu sei que tem praias que até proíbem como sei que tem praias que não pode ir na água mas ali na areia pode dar uma voltinha com eles o sol faz tão mal para o cachorro como faz pra gente olha cães que tem algumas extremidades mais claras muito rosas ou até brancas como focinho e pálpebras podem sim ser prejudicadas pela incidência solar então recomenda-se o uso de protetores solar existem protetores próprios para os cães que você encontra disponíveis aí pra compra é importante usar sim tá certo eu vou convidar o doutor pra ir pra dentro do estúdio comigo porque o sol tá saindo isso atrapalha um pouco aqui o nosso trabalho em relação à iluminação mas vamos conversando vamos pra lá é e enquanto isso a gente coloca uma pergunta aí no ar por favor como ele é lindo ela não falou o nome mas eu daria o nome de mancha né ele tem uma manchinha no rosto lindo teu cachorrinho boa sorte com ele viu doutor olha pra receber esse filhote ela tem que preparar a casa né primeiro higienizar tirar tudo todo tipo de objeto que ele possa comer tá fios linhas barbantes esse tipo de situação ele pode ingerir então preparar o ambiente limpar uma caminha muito confortável potes de água e de ração disponíveis e pelo menos um tapete higiênico pra que ele comece a se adaptar a fazer xixi e cocô no local correto há quantos anos você exerce a profissão eu já há 15 anos Claudete em 15 anos você já deve ter pego casos semelhantes né de cachorros que ingeriram coisas que não deveriam quanto aos corpos estranhos né objetos que se soltam o que é mais perigoso são os lineares então tudo que se transforma num fiapo linhas barbantes isso é o mais perigoso eles podem ingerir e isso se torna um corpo estranho linear então causam lesões seríssimas em intestino tem que operar muitas vezes sim mas cirurgias muito arriscadas então é sempre importante deixar o ambiente bem preparado para receber o cãozinho e o que você acha Théo de pessoas que trabalham o dia inteiro mesmo assim querem um cão e deixam esse cão sozinho isso pode trazer eu acredito prejuízos para a vida desse cão não é? ficar sozinho o tempo todo o cachorro não gosta nem a gente gosta existem cães que se adaptam bem a essa rotina então ele espera o seu tutor chegar onde ele brinca passeia e muitos cães não sentem muito essa questão do estresse qual a raça que mais sente que não gosta de ficar sozinho olha na minha opinião labrador é né labrador golden eles sentem bastante essa ausência muitas vezes começam com lambedura excessiva podem até se machucar a gente tem um labrador um labrador não um quase labrador que o nosso não é é o golden mas eles são muito semelhantes se dão bem com crianças são os dois meio amarelados e grandes muito grandes mostra o pequenininho que está aqui hoje com a gente e eles são encantadores é o golden que eu quero mostrar vamos ver onde ele está está lá no fundo olha lá está vindo aí o amarelinho o golden é um cão que vai exigir passeios vai exigir atenção esse não gosta de ficar sozinho eles ficam mas você deve instituir uma rotina de passeios para quebrar o estresse do cão mas é um cão mais sensível sim a esse tipo de situação vamos a mais uma pergunta para o doutor que hoje está aqui é veterinário doutor Tel respondendo você que está em casa pode mandar bom dia Claudete tudo bem é a Marcia do Sacumão Zona Sul queria saber quando devo vacinar o meu cachorro um beijo a gente falou um pouquinho sobre isso mas vamos repetir a primeira dose de vacina importada a V8, V10 com 45 dias de idade é muito importante o que faz a V8? ela protege contra as principais doenças infecciosas dos cães principalmente parvovirose e sinomose existe também leptospirose na vacina mas as mais prevalentes são a parvovirose e a sinomose e a verdade que a sinomose se um cachorro pega e morre com essa doença em casa no apartamento e eu pego outro cachorro ele vai ter a mesma doença? é importante que você desinfete esse ambiente com água sanitária para diminuir a população de vírus porque é perigoso e o seu próximo cão tem que ser vacinado com as vacinas importadas para a sinomose que são essas múltiplas que começam com 45 dias de vida ok eu vou até ali conversar com a Bruna que também é proprietária dos mulheres são proprietárias de canis hoje aqui no nosso programa tudo bem Bruna? bom dia e você veio de onde? de Osasco mesmo aqui pertinho pelo menos eu estava mais próxima e quais são os seus ali no cercadinho? é o Pug e o Shih Tzu ah o Pug e o Shih Tzu são dois são irmãos? são irmãozinho menino ou menina? casal um casalzinho que bonitinho assim como eu perguntei queria saber também um pouco do preço dessa raça o que ela está falando são esses está vendo? malhadinho Shih Tzu muita gente conhece o bem peludinho branco e marrom são irmãozinhos um casalzinho e eles já estão à venda? já já estão disponíveis é tão chato falar isso eles já estão à venda eles já podem já podem ter um tutu? pode pode ser um amor só deles quanto está custando? o Pug a média é de R$ 1.600 a R$ 2.000 variando de macho e fêmea e Shih Tzu R$ 1.600 a R$ 2.000 também que cuidados eu tenho que ter doutor? com essas duas raças estão os dois pertinhos agora são esses dois o Pug e o Shih Tzu isso dois cães que exigem cuidados com a respiração são braxefálicos bastante higiene da região dos focinhos principalmente o Shih Tzu cortar sempre os pelinhos porque eles podem ter problemas oftalmicos devido ao contato do pelo com o olho e há quanto tempo você desenvolve esse trabalho Bruna? há quase 4 anos já apaixonado por cachorro claro, né? sim, desde sempre desde criança são as duas raças que você tem também lá ou tem outras? eu tenho só as duas raças e estamos começando com a American Bulli também tá certo, querida obrigada por ter vindo aqui também a gente já colocou, né? todos os contatos tragam filhotinhos só não me deixam olhar demais, tá? porque em casa já tem eu não posso levar mais cachorro lá sabe o que vai acontecer, doutor? se eu entrar com mais um cachorro o cachorro fica e eu saio porque você expulsa olha, eu já tive 10, gente entende? fiquei com 5 então, ainda tenho 2 desses lá que estão velhinhos aliás, superando a expectativa de vida de um maltez isso, me parece é cuidado, não é, doutor? sim, é cuidado cães bem cuidados podem viver um pouco mais? podem, a gente estima uma média de idade mas existem cães que atingem idades assim, bem superiores algumas raças vivem muito como o Poodle, por exemplo maltez, pode viver bem mais tempo do que isso então é importante vacina, todo o cuidado com a saúde boa alimentação sempre com rações super premium para que ele tenha uma ótima disponibilidade de nutrientes e isso prolonga a vida do seu cão tá certo tem que cuidar direito assumiu ser tutora boa tutora é isso vamos a mais uma pergunta aí do público bom dia Claudete tudo bom? eu sou a Valéria de Mauá eu gostaria de saber quanto de ração eu posso dar para a minha cachorrinha ou se eu deixo à vontade? um beijão um beijo Valéria eu tenho uma em casa que se eu deixar à vontade comer até a casa não deve deixar à vontade não Claudete normalmente as porções são divididas entre duas a três vezes ao dia tá? então divida as porções se o cão comeu comeu se ele não comeu você deve retirar a ração e ele deve aguardar até a próxima vez de comer tá? para que você não deixe a ração lá pode vir outros bichos né? que vem na ração e ele pode ingerir um alimento já alterado agora me fala vai você também é um apaixonado o que é melhor em ter um cachorro? eu acho que é a alegria né? que eles trazem a questão de você poder até mudar de vida ter um motivo para passear para fazer uma caminhada sair mais acho que anima muito é companhia para pessoa de idade uma boa companhia uma boa companhia e eles nos ensinam muito porque e sabem muito de nós também sabem quando estamos tristes quando estamos felizes e eles esperam a sua chegada te recebem sempre muito é verdade muito felizes você sai da uma voltinha de cinco minutos quando chega é festa exatamente tá sempre te esperando em casa é então é uma ótima companhia então pense nisso mas tenha responsabilidade que são muitos infelizmente os cães abandonados né? são muitos em todas as cidades sim um beijo Théo obrigado por ter vindo volte mais vezes obrigado eu conversei com o doutor Théo Corade que é médico que é veterinário e que o contato tá aí arroba Théo Corade no instagram Théo tem artigos? isso no instagram arroba Théo Corade muitas dicas imagens de animais será que ó eu vou ficar aqui posso ficar aqui que ali não dá muita sorte é aqui vai dar mais sorte pra eu conseguir conversar com a repórter Karina Batista que tem informações importantes pra você que tá querendo viajar nesse último final de semana das férias de janeiro conta tempo temperatura e até dados da covid olá Karina vamos ver se agora vai hein? bom dia Cláu agora com máscara trocada isso agora estou te ouvindo muito bem exatamente olha quem tinha programado esse último final de semana achando que ia pegar sol achando que ia aproveitar as férias com as crianças pode tirar o cavalinho da chuva literalmente viu Cláu porque esse final de semana vai ter cair muita água como a gente pode ver nessa madrugada entre meia noite e duas horas da manhã já tinha muitos pontos em alagamentos aqui na cidade de São Paulo e essa chuva vai ficar aqui durante o dia todo agora deu uma apaziguada a gente está até aqui no ar livre aqui né atrás de mim está 9 de julho parou um pouquinho a chuva mas fiquem alerta porque no final da tarde vem mais bancadas de chuva a gente tem quase aí 90% de certezas de chuva no período da tarde e nesse todo final de semana aqui em São Paulo a mínima fica entre 18 e a máxima 22 graus no litoral norte de São Paulo também vai ficar mais ou menos nessa média aí com bastante chuva Rio de Janeiro também bastante chuva mínima aí fica entre 26 no máximo no mínimo 22 no máximo 26 graus então assim vai ter aquele mormaço mas vai ter bastante chuva e cidade de São Paulo com chuva já sabe como fica o trânsito também a gente teve vários pontos de trânsito teve alguns acidentes né pelo lance da chuva também e aí isso fez com que o trânsito ficasse aqui tanto nos arredores da Avenida Paulista no Cebolão ali também teve muito trânsito teve também trânsito na região do Grande ABC né e isso faz com que a cidade trava eu quero trazer também os dados pra vocês do Covid né como a Claudete acabou falando a gente tem números né cada dia mais altos aí a gente sabe que agora nós estamos na variante Omicron né que hoje até hoje de manhã foi lançado que quase 100% dos dados de Covid hoje são da variante Omicron e eu quero que o pessoal coloque aí na tela os dados pra gente ver juntinhos aqui Claudete os números atualizados da Covid-19 né a variante casos confirmados nos últimos dias casos confirmados isso 24 milhões deixa eu ler aqui ó Karina deixa que eu falo aqui ó casos confirmados nas últimas 24 horas 24.764 não deu pra ler tudo né muito rápido aqui mas aí 838 e a taxa de letalidade 2,5% número de óbitos nas últimas 24 horas 672 média móvel nos últimos 7 dias 411 e número de óbitos total infelizmente já chegamos a essa marca tão triste de 625.085 vidas o importante aqui é chamar a sua atenção tem que usar a máscara tem que usar a máscara corretamente tem que continuar usando em respeito a sua vida e principalmente a vida dos outros não é porque quem tá vacinado o que a gente tá vendo e eu converso muito com médicos aqui os casos até dessa variante eles são mais brandos agora quem não tomou vacina vocês viram o caso da atriz que aliás é muita amiga Elisângela um beijo pra você Elisângela há muitos anos de amizade e ela não estava vacinada deu bobeira né Elisângela e foi parar no hospital teve uma situação bastante grave e o número de óbitos vem subindo a cada dia então todo o cuidado não é Karina ainda é pouco vamos respeitar vamos higienizar as mãos não vamos aglomerar mesmo que seja dentro de nossas próprias casas porque todo o cuidado ainda é pouco tem muita gente circulando por aí com covid sem saber que está com covid achando que está com simples resfriado não é isso? é isso mesmo outro dado importante né hoje a Anvisa ela está analisando o caso de liberar para os cidadãos também fazer o teste rápido porém esse teste rápido ele não te dá liberação para viajar e tudo mais mas né dá a liberdade assim da população saber né se de repente estiver com covid ficar em casa poder se proteger e para quem for viajar aí realmente tem que fazer o de laboratório PCR né para ter autorização de viajar então isso está sendo analisado também aí pela Anvisa hoje nessa sexta-feira dia 31 de janeiro outra coisa também importante né já está liberada as vacinas como você mesmo mencionou então crianças de de 5 até 11 anos também já podem ser vacinadas para a gente fazer com que esses números baixem né Claudete e essas férias aí a molecada volta agora das aulas né e a gente fica mais tranquilo obrigada viu Karina um bom dia para você parece que realmente o tempo deu uma firmadinha mas as chuvas prometem ainda para no fim dessa tarde muito obrigada a Karina Batista trazendo essas informações para a gente todo cuidado é pouco mesmo e tem que eu acho que tem que liberar esse autoteste porque não tem teste como que você vai fazer teste primeiro é preciso muito dinheiro para fazer o teste né porque você faz teste pode dar falso positivo aí você tem que repetir aí você tem que mandar testar quem está ao seu redor é muito complicada a situação dos testes para saber se a pessoa está com covid ou não portanto se tiver gripado já evita ao máximo já deve evitar sempre aglomeração mas já evita estar em contato próximo com as pessoas principalmente sem máscara use duas vai falando aí chefe já está perto do canguru coala é comida australiana por aqui vou lavar minhas mãos tá conta aí já começa vamos começar já vai vamos fazer fazendo deixa eu mandar um beijo aqui para uma cabeleireira que assiste o nosso programa todos os dias o nome dela é Neiva Neiva um beijo vai ficar com água na boca de novo hoje hein ô Gabriel vamos fazer o delivery já que esse quadro começou comigo mesmo lá no Mulheres vamos fazer um delivery para a casa da Neiva qualquer hora que ela está morrendo de vontade da nossa comida vamos lá então vamos começar com doce vou começar com a mousse vai lá o Fucuda tem um restaurante em São Paulo mexicano essa comida você não vai comer no restaurante dele a sobremesa eu não sei pode? também não ai que raiva vai ter que for no cardápio vai lá a gente faz aquela sobremesa que eu fiz a última vez que eu vi tá bom é verdade pega aí que eu vou pegar as fichas tá vai lá tá legal tá como se faz então super simples é uma mousse super prática rápida quando chega alguém de última hora na sua casa então vamos lá um pote e meio 140 gramas de creme de avelã isso aí você colocou 50 ml isso de água no microondas 15 segundinhos só para ficar mais fácil de derreter tá bom então tá aqui a gente vai usar daqui a pouco peraí vamos começar de novo um pote e meio de 140 gramas de creme de avelã 50 ml de leite integral você colocou quanto de... aqui eu coloquei não, não aqui você já colocou aqui eu coloquei só o creme de leite fresco tá é um vidrinho isso são 600 ml 500 gramas tá bom aí aqui a gente simplesmente levou no microondas só para dar uma derretida no chocolate a gente vai colocar daqui a pouco no segundo momento tá bom querido então aqui o creme de leite tá o que mais vai aí o leite o açúcar né três colheres de açúcar tá só colocar direto super simples tá uma colher de maisena Cláud tá ou o amido de milho ele não fez propaganda porque também é marca agora ou você fala um fala outro tá falando marca pronto não tem outro jeito e uma xícara de chá de avelãs torradas é isso daí tá ligado aí não não acho que deu tilt aqui hoje é dia sexta-feira essa é 220 deixa pra cá tá tá vê se dá aí sexta-feira dizem que sexta-feira a bruxa tá solta né sai bruxa aqui tem que tomar cuidado muito especial né aquele erro que vira um milagre né é verdade aí fica quanto tempo olha aqui a gente vai ficar mais ou menos até pegar um pouco de consistência né demora uns 10 minutinhos aí aqui depois que pegou um pouquinho de consistência a gente vem só acrescentar aqui Cláudio ó o creme de avelã em casa eu deixo bater 10 minutos então isso até ficar tem que tomar cuidado pra não virar manteiga tem que ficar com o pé o tempo todo né tá olha só colocou e agora sim você deixa bater bastante quanto tempo você deixou esse 15 segundos 15 segundos aqui nós não vamos poder deixar muito tempo mas só pra mostrar como é feito isso e eu já tenho outra pronta ali tá aí simplesmente a gente vai bater prestando muita atenção senão vai virar manteiga de chocolate né pessoal tá então aqui vai deixar batendo e vai observando até aquele momento é quando não desprender aqui do do fuê ah tá certo quando ficar durinho presinho aqui é o momento de eu parar e eu já tenho uma prontinha né vamos ver a textura da sua chefe essa aqui é a textura vou ajudar o chefe aqui né e aí Fucuda te viram aqui no programa quando você vê o pessoal tá me reconhecendo na rua já ah que que é isso tá famoso hein opa lá no tabuão da serra né tá então simplesmente pegou essa textura é o que a gente vai fazer vai transferir pra um bol olha só a textura de mousse como ele fica bacana aqui já até amoleci um pouquinho porque tá o calor danado né mas em casa você vai fazer isso na hora né exatamente e aí o que que acontece a gente simplesmente agora acrescenta as avelãs torradinhas gente então vai ficar crocante isso se não encontrar pronta 5 minutinhos no forno a 200 graus e aí você tira a casquinha tá pronta tá bom se você não achar olha que fácil tá pronto é aí é só servir ou montar taças especiais aí o que que acontece isso pode comer desse jeito se quiser mas a textura ainda tá meio monega a gente voltaria na geladeira uma meia horinha até ficar mais firme de volta tá bom e aí basta a gente fazer o que seria montar né ou a taça normal tá não vamos montar a taça não que já são aquelas lá não eu só quero saber como você fez a taça o que que você fez pra deixar a taça super fácil o que que a gente faz derrete um pouquinho de chocolate normal ao leite e aí o que que a gente pega um prato põe a taça emborcada de cabeça pra baixo tá vira a taça lá no prato e aí joga o chocolate derretido por cima tá e aí você salpica tá com umas isso nossa ficou bonita né ficou bonito né lindo olha só igualzinho né é lindo igual o chefe igual doce igual né doce 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 mas é legal até pra servir um sorvete achei muito bacana super fácil de fazer né a história da taça muito legal super tranquilo deixa eu virar a taça que agora a taça ficou manchada desse lado opa mas ó o truque de televisão tá vendo já saiu a mancha ela já tá linda aí mas não importa ai tá tão docinha eu já volto aí então pra gente ir pra vou preparar as coisas você vai fazer uma costelinha australiana com molho barbecue né exatamente que é uma delícia quem já foi a Austrália certamente é o primeiro prato que pede né lá pra saber da original mas aqui em São Paulo e no Brasil todo a gente sabe apreciar esse prato que vem acompanhado de um purezinho de maçãs milhos e batatas rústicas eu já volto aí chefe alô Brasil o que você vai fazer primeiro chefe nós vamos fazer primeiro o tempero da costelinha e aí ela vai pra onde? vai pra pressão e sem uma gota d'água ainda que legal vai lá vamos lá então pessoal nós vamos pegar o tempero básico é o dry rubbing como que a gente vai fazer aqui pessoal vamos jogar duas colheres de açúcar mascavo peraí duas colheres de sopa de açúcar vai comigo vai joga o açúcar já joguei não é mascavo que tá aqui o açúcar normal o açúcar normal duas colheres vai devagar de açúcar duas colheres de sopa do mascavo já foi tá aqui isso que isso daí é importante senão ninguém tempera direito meia colher de sopa de sal aqui tá foi uma colher de sopa de alho poró em pó é alho em pó é alho em pó só não é poró não alho em pó ah é o poró foi por minha conta calma Fucuda é o alho em pó isso uma colher de sopa de cebola já pôs né não cebola tá aqui eu coloquei o alho tá uma colher de sopa de cebola em pó uma colher de sopa de páprica picante pra dar aquela leve a picância deliciosa por que que tem que ser tudo em pó porque é mais fácil é um dry hub penetra melhor na carne ok uma colher uma colher de sopa de cominho em pó ok deixa eu ver o que mais aqui fumaça fumaça em pó você acredita não é o jeito da gente defumar eu ia cheirar mas nem adianta mas é uma delícia o convite me deixou sem cheiro ai meu Deus me deixou sem olfato sem cheirinho de nada bom também não tem cheiro bom não tem cheiro ruim também né mas é uma delícia isso aqui emita a defumação né tá é tá muito de moda essa fumaça em pó em pó em líquida e ele vai usar uma coisa que eu colocaria na boca mas coloco muito quem me conhece sabe que é um refrigerante não deveria a base de cola aqui só vou mexer com um garfo rapidinho só pra dar uma aerada tá pra dar uma estourada legal 200ml de refrigerante de cola é por isso que ela fica com aquela cor sai vontade ai meu Deus eu não posso ouvir esse barulhinho eu não tomo cerveja não bebo nada posso colocar o néctar dos deuses já não o néctar dos deuses aqui pessoal e uma colher de molho barbecue isso tá e vai pra pressão sem água sem água a gente vai temperar ela aqui primeiro tá vamos rápido então só jogar o tempero aí ela fica marinando oi ela fica você pode deixar em torno de uma horinha já é o suficiente ou do dia pro outro se você tiver tempo e põe na pressão sem água você vai virar só a marinada aqui o caldinho o tempero dela quanto tempo na pressão na pressão depois que pegar a pressão calma meia horinha só tá tem um segredo pra essa costelinha e pra panela de pressão e o Fukuda vai contar agora pra gente qual é Fukuda pessoal a gente vai pegar duas cebolas e vai forrar porque eu quero a rodela forrou aqui o fundo da panela de pressão pode deixar aqui que os nossos câmeras mostram ele fez uma caminha com duas cebolas na pressão isso aí agora o que nós vamos fazer nós vamos colocar a costela com o osso pra baixo tá ó uma embaixo você vai cortar a costela na largura da boca da sua panela tá e vai colocar a outra pode ser mais pedaços pode ser mais pedaços né o tamanho que ela for pronto colocou aqui pode virar a marinada pra pegar mais gosto ainda e ela não vai cobrir né simplesmente isso e quando pegar da pressão eu marco meia hora meia horinha só exatamente abre a panela e ele já passou aqui isso pra dar uma dourada na costelinha depois tá prontinho aí tá pronto e o purê de maçã deve ficar uma delícia né muito com purê de maçã e me conta querido eu sei que é muita coisa pra fazer responder a apresentadora ver o tempo que tá corrido mas como é que tá lá o teu restaurante você anda cantando lá é aprontando lá a gente trabalha bastante graças a Deus bem movimentado vou ligar aqui agora de novo conseguiu? sim já tá ligado vamos trocar pra cá esse daqui tá desligado? tá né não tá aqui aí o que a gente vai fazer aqui já tá em hora ó leva pra mim essa daqui vai nós vamos por lá nós vamos na cozinha de apoio pronto aqui pra fazer essa cinamoné pra esse presente de maçã o que a gente vai fazer? olha aqui virou a maçã duas maçãs grandes picadas nós vamos colocar lá as quatro colheres né de açúcar mascavo de sopa receita no nosso instagram completa também arroba programa vou te contar aí aqui a gente vai colocar a canela em pó e os 150 ml de água deixa eu ver onde tá pra eu passar aqui pro público também essa apesar de estar no nosso instagram purê de maçã acompanha outras carnes também? sim normalmente em suínos né? combina bem fica bem né? porque a carne de porco tá com preço bom então vamos fazer ela toda chique com purê de maçã 30 reais Cláudia dá pra quatro pessoas da família comer bem tá vendo? e vai comprar carne imagina sim não dá nem um quilo de carne de porco nossa Deus me lhe tá muito caro aqui Cláudia simplesmente deixar ferver eu só vou passar aqui duas maçãs grandes cortadas quatro colheres de sopa de açúcar mascavo e ele cortou bonitinho bem picadinho olha lá uma colher de chá de canela em pó 150 ml de água e meia colher de sopa de margarina com sal deixou ferver a gente tem um resultado aí exatamente só deixar ferver quando começar a ferver põe a manteiga desliga o fogo e deixa ele derreter e ela vai ficar assim pronta olha só que delícia olha aí nossa fica bonitinho porque mantém os pedacinhos né? saborosíssimo quer arrumar o prato então chefe ele não vai ensinar hoje por conta do nosso tempo eu peço desculpas aqui o Fucuda que ficou meu corrido olha o programa tá muito curto Juliana não dá tempo de fazer tudo aqui não é que a gente também né? quer colocar Brasil dentro de São Paulo fica difícil mas ele serve ele tá colocando agora o molho barbecue que ele ensina a fazer tem esse molho nas suas redes sociais porque assim você me ajuda eu vou colocar assim coloca qual a sua rede social? você faz muito sucesso no TikTok né? sim, sim todas as minhas redes sociais são arroba azteca underline tex underline max o que é isso? é o nome do restaurante né? muito difícil gente fala de novo é que não entendi lhufas antes azteca do que Fucuda né Cláudia acho que é mais fácil azteca ah não sei Fucuda eu gosto é arroba azteca underline tex underline max igual tá aparecendo aí na tela pra vocês pessoal pronto agora já ficou fácil o meu é arroba Claudete Troiano tem também um tracinho embaixo que eu detesto que é o underline oficial tá? e tá prontinha pra comer agora você vai ficar devendo o barbecue eu posso nas minhas redes quer cortar pra gente ver? podemos sim ele vai postar nas redes você vai aprender a fazer molho barbecue em casa e é um achado porque tá caro também e ela fica cozidinha em meia hora fica fica prontinha olha que delícia olha só ficou bem douradinha bem bem deliciosa e aí a sugestão de acompanhamento é o purê um arroz eu fiz um arroz australiano ali com com amêndoa sal também né batata batata frita uma batata rústica um milho batata rústica que fica bacana e você pode fazer uma noite australiana hoje ainda porque a comida é fácil na tua casa beijo beijo agradeço obrigada super correria imagina valeu um beijo pra vocês fiquem com Deus e até a segunda se ele quiser torça pra ele querer vai tchau tchau